Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Eu, Thiago Eu, Daniela Recebo a ti, Daniela Recebo a ti, Thiago E minha esposa Por meu marido Para ter te Conservar-te E hoje em diante Na felicidade ou na desventura Riqueza ou na pobreza É enfermo ou com saúde Para a morte E querer Até que a morte nos separe De acordo com a santa vontade de Deus Para isso, eu tenho a minha honra E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Na, 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 na Na, 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 na E aí Tchau. 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 Tchau.